Qualidades. Qualidades, tá. Eu vou até a praça, você vai até a praça. Nós dois vamos andando juntos. Certo? Ok. Você vai chegar em uma pessoa e eu vou ficar de canto escutando qual que é a reação da pessoa. Depois você vai escutar eu chegando em uma pessoa e a gente vai ver como que é a reação da pessoa. Só pra você pegar umas aulas. O que você acha? Pode ser. Mas aí, tipo, eu posso escolher a pessoa, né? Não, não. Você pode, mas assim, não vai ser uma pessoa que você vai falar assim é minha amiga, conheço há 10 anos e tá ligado. Mas tem que ser um homem? Ué, tem que ser alguém que você vai flertar pra gente ver como é que você tá saindo, né? Mas aí, flertar, eu realmente tô enfrerjado, bicho. Mas vamos lá. A gente tá vendo. Não, vamos lá. A gente tá vendo. Tá, escolhe aí. Escolhe aí. O galeguinho no daqui da merda. O alocão de mochila aqui também no daqui da merda. Um bonde que sei lá quantos. Ó o seu vó ali. Um casal aqui. Calma aí, que nós vamos achar agora. Tá. Foda que não tem muita mulher, né? Mas tudo bem. Ah, mas se você quiser já ir olhando aí pra, né, pegar a aula. Ah, já tô olhando. Tá. Seguinte, você tá vendo esse cara aqui de cueca? Que bom, né? Na verdade, você tá vendo esse cara aqui, sentado aqui, ó. Ah, tô. Tu conhece ele? Ai, eu conheço. É meu pai. Pera aí. Eu ia mentir, né? Mas aí... O Itália, a gente tem que estar na mesma página. Tá, tá. Tudo bem. Tá, ok. Tu podia ter avisado que era seu pai antes. Eu te falei. O seu avô. Tá. Tu tá vendo, então... Tu tá vendo esse bandido aqui na frente, aqui, ó, de moletom? Tô. Preto? Do lado do seu pai. Tá, tô vendo. Tu vai chegar nele. Tá. Vai desenrolar uma boa ideia, sem ficar na cara que você tá flertando e querendo dar o golpe. Vamos ver como que é seu desenrolo. Só pra ver se ele meio que vai te olhar e vai falar, ó, olha. E depois eu te ensino. Vou ficar conversando com seu pai ali. E depois eu te ensino. E aí, mano, o que time tu tosse? O que é galo doido, pô? Tá melhorando, né, mano? Tava mal. Tava mal. Tava mal. Tava mal. O Atlânticano não, que é galo doido. O Atlânticano não, que é galo doido. O Atlânticano já meio que já sabe, né, velho? Como é que funciona a história. Você é bandido? Não, mano. O Zero-1 aí é o maior da cidade, tá ligado? A gente tá acostumado com a sofrência, mano. Não, pera aí. Calma lá. O Zero-1 é embaçada, tá ligado? Não, mas... Bandido? É esse Toddynh? Toddynh? Qual é esse Toddynh? 01, pô. Toddynh01? Ué. Rapaz, tá certo. Quem que é aqui? E aí, tudo bem? Coisa boa, ué. O cara já entregou nossa faca inteira aqui na praça. Eu sou modelo. Beleza? Ué, não entendi. Vocês estão rindo da minha profissão por quê? Beleza? Beleza não. Agora ninguém tá rindo não, Itália. Na minha cara ninguém ri. Tem moto pra vender aí, boy? Tem o que, pai? É, eu acho. Por que que você não entendi? Tenho nada. Você acha que eu não sou bonita pra ser modelo? Não acha? Vou botar nessa cidade a suicídio, mano. É, pior que é. Eu percebi, porra. O cara passou ali. Essa muda de bigode me pega um pouco, porra. A muda ali, a muda? Termina. Como assim a muda? Aquela ali que você tá falando? Ela é muda? E que aí, moço? O que que tá aprontando? Agora nada, tá aqui parada. Eu acho que elas só não querem conversar contigo mesmo, Itália. Eu tô fazendo nada e você. Deixa eu ver. É, então. Não tô entendendo essa risadinha, Itália. Você tá? Sim. Aham. É meu veículo. Opa, moça! Oi! Ah, não era só uma tirada. Eu devia um amigo ali, falando que vocês são mudas. Oxi! É, mano, elas não são mudas não, eu só não tava querendo conversar com você, velho. Tá trampando pra qual marca, Itália? Ai, tem vários aí, né? Família da Armandes, você se conhece. Será? Será? É, é uma grise. Sério? É. Mas é bom também. É bem legal. Botou a procura de uma mulher aí, mano. Ultimamente tá foda. Eu queria arrumar qualquer coisa, uma banguela também. Tá difícil. Banguelinha toca, pai. Banguelinha... É, o problema é contigo mesmo, cuzão, tem muita feita aí. Ei, ei, ei de trança aí. Ficou fraco, mano. Dois reais e um presente. Dois reais, mano, tô duro. Só tô rindo muito, achando bem engraçado. Um presente, fechou? Tá sobrando aqui. É nóis. Nem entendi. Eu não quero uma bazuca não, mano. Não quer não? Não. Eu já tô preparado pra bazuca, ó. Meu capacete. Não vou assumir esse véu, não. Se eu tomar uma bazuca, volta no cara, ó. Com esse capacete aqui. Vai pro reto. Tá louco, parece um metaleiro que sapou, hein. Não, tá louco. Não, tá louco, cara. Não, não. Ô, tu não tem dinheiro não, cuzão? Os 500 pontos e pegam tratamentos. O policial explodiu minha perna. Eu sou pobre, entrei ontem aí. Foi correto, né? Mas não é dano. Mas não é dano. Vinte e nove cinco três. Vem cá. Carola. Vinte e nove cinco três. Eu não gosto muito de trocar ideia não, entendeu? Tu ou ele? Ele é mais caladão. Mas quem tinha que flertar é tu. Mas eu não sei flertar, cara. Cara, tu tem que saber. Tipo assim, a conversa completa de quem quer chegar e até quem tá sendo chegado, entendeu? Se você ficar na defensiva sempre e ficar esperando um bom papo e tudo mais, você não vai saber qual que é o seu tipo. As pessoas vão vir com o tipo delas, tá me entendendo? Estão falando comigo? Eu sou um casado, meu irmão. E aí, é Manu aqui. Como é que tá, Manu? Você se vestiu no escuro? Como assim? Não entendi. Eu te falei, tá vendo? Você não me escuta também? Manu, eu tô dando uma postila de coaching de vida aqui pra Itália. E o seu coaching de... Você me chega com essa aí e você me quebra aqui. Mas tá complicado, né? Resolvi. Ai, o todinho aí. E aí, o que aconteceu lá? Resolvi, curtei o mal pela raiz. Sim. Você matou o Miqueias? A base do faca. Que isso? Pera, você cortou o 01 da faca? Sim. Meu Deus, é o que aqui? Ué, e aí irmão, como é que tá? Com todo o respeito, você tá bem estiloso. Obrigado, irmão. Tava vendo você desenrolar com ela e eu nem falei nada, tá ligado? Não, eu não, irmão. Só oi, tudo bem. Só eu não sei desenrolar. Ai, tá explicado, tá vendo? Pois é, eu também não sei. Ela viu o papo de que vocês dois estavam com uma conversa dura mesmo, velho. Tava mais pra frente? Nossa. Não, não, não. Não, não, não. Conversa dura. Não tinha nada. Ah, não, não, não. Eu tentei, né, menino? Eu tentei. Olha lá, tá vendo? Eu tava mais preocupado, entendeu? Por quê? Ela tentou e você não deu bola, é isso? Foi. Não foi, filha. É que eu tô meio triste, entendeu? A situação que aconteceu aí. Ela também tá triste, essa recém solteira. A situação do... Fudeu geral, mané. Dos dois irmãos. Mas você precisava falar também nisso, né? Pelo amor de Deus, né? Eu tô recém solteira, Itália. Poxa. Pois é. É verdade. Ó, meu chuzinho, a Itália gosta de pegar meus amigas. É foda. Não, eu nunca farei isso, tá louco? Não sei, ah. Já, eu sou rápida. Tô tentando, pelo menos. O ledzinho? O chefe do ledzinho? Para, eu vou matar o Tati. Irmão, tu é bom de papo, hein, velho. Depois você podia me dar uma cita, velho. Vamos assim. Nossa. Meu Deus do céu, perdão. Cuidado aqui. Caralho, você aprendeu antes tudo aí, velho. Vem aqui, meu chuzinho. Porra, ela tá caindo no teu papo total. É louco? É louco. O que você desenrola é brincadeira, porra. Fui pegar sua prima, 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 porra. Eu acho que eu não tenho mais vocação pra isso, sabia? Cara, você pode comprar gato, cachorro, o que você acha? Vai começar... Eu termino, ó. Quantos gatos você tem? Aqui, ó. Meu gato. Você não disse que ia voltar, Itália? Ah, sabe como é que é, né? Pra festa. É que a gente casou. Eita, pegou outra mulher do bequinho, hein, Kayan. Mano, que mulher do... Innecessário, tá, moça? Eu achei bem necessário, tá? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Eu acho que eu não sou mulher de ninguém, mas tudo bem. Como assim? Ô, Itália, eu tô aqui abrindo meu coração e você... Meu Deus do céu. Tá vendo, irmão? Cara! Deu? Vai desenrolar aí. Vai desenrolar. Cara, eu... É, mas você não é tia dele? Você não tá chamando ele de sobrinho? É brincadeira, exatamente, gente. Essa é família mesmo. Família. Ah, tá. O Matuê sempre disse, né? Essa aqui daí é uma coisa dela falar que é das antigas, mano. É, se não é irmã, não tem problema, né? Não, que isso? E tu, como é que foi a festa lá? Eu? Eu vim embora. Por quê? Muita doideira. E veio sozinha? Uhum. Olha a foto que a gente tirou lá. Vou postar e vou apagar. Me manda do privado. É mais fácil, né não? Pega o meu número aí. Fala aí. Não, tem como tá postando que eu quero ver. Um, dois, sete, novecentos e quatorze. Como que é o nome? 5A com Y. O que é que tu achou do meu estilo pós-fest? Então, melhor que o Guzimau. Cara, o Guzimau era um antigo bachada. O Guzimau estava miando, né? Uhum. Felipe. Meu Deus do céu. Cô, meu nosso. Tá dentro da parede. Mas cê sabe que se o mesmo dono for o cara lá, cê sabe que o Guzimau não vai conseguir. Ah, cê tava sentado, cara. Cara, a bunda do boneco é totalmente quadrada, né, velho? Ninguém faz horas não, Timar. Daqui a pouco o seu povo... Que fotaço, hein? Não consigo ver agora não. Uhum. Tá uma foto que cê tá... Da hora, né? Que não saímos mais cedo, né, infelizmente. É. Vocês foram pra uma festa brigada, né? Foi. E o Itália? É o Derek aqui? Não, não, mano. Cara, achei que era. Mas se tiver mais cê chama, né? É que eu tive que matricular ele das colinhas aqui das das... Do nada. Tá bem bandida, não. Não, não, não. Aqui na praça só tem isso, meu amigo. Foi espaço. Foi espaço. Mas você acabou de falar que você era bandida. Troca essa roupa. Também, menino? Não, velho. Não, não é nem questão de chifre na praça. Pensei. Domingão, na frente da piscina, sol na cara. Que coisa de sangue que não ia falar nada. É mesmo. Pau, pau. Vai sentir. Ai, ai. Deixa eu ver se ligar pra ele. Entendi. Né, Mano? O que é? Tyro. Aqui é o filho do Pit. Olha o Pit ali, ó. Cadê o Pit? É o avô dele. Não, acho que ele é filho do Pit. Ela que fez outra fila felano. Ah, o Pit ali. Hoje não é domingo. Então tu acha que tu não usaria nunca? Acho que o Todd se arrependeu de ter matado o Miqueias. Caralho, velho. Antes que o Todd tava... Eu tava apreensivo com isso, entendeu? Ele se arrependeu. Pô, mas o Miqueias ficou chateado, né? Ele deu golpe de estado, então? Porque o Miqueias era meio que em cima, né? O que acontece? O Miqueias ficou chateado. Pô, mano, você sabe o dia que faz show de talento por aqui, não, mano? Pô, faz show de talento essa é boa, né? É, pô. Que eu tenho uma profissão de patrocinado. Que diz que... Mano, é o seguinte, eu acho que o que eu tentei fazer, tá ligado? É, Mano tá no... Vai na loja de roupa. Na loja de roupa? Como assim? Troca de roupa, mete uma roupa parecida. Tá conseguindo escutar o que vocês tão falando. Pô, tem como falar mais baixo aí? Tem como falar mais baixo aí? Isso aí arrumou confusão. É, só distanciar um pouco. Não. Tá me incomodando, certo? Que eu quero que você fale um pouco. Enda pros ouvidos, pô. Enda pros ouvidos aí. Enda pros ouvidos aí, mano. Cê veio pra roncar pro nosso ouvido. Aí, eu acho que misturou tudo que ele tava sentindo, ele disse que tinha recebido uma proposta de entrega, né? É, mano? Faz só 3 horas da manhã. O Códio aceitou muito bem essa notícia aí. Pô, 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 pô. Mas também ele foi emocionado, o Mickey. Nossa. Logo o Mickey, velho. Foda, né, cara? O Mickey, ele sabe tanto, né, velho? Sobre a vida. Porque ele tava confiando com o que venceu. Vixe, o todinho tá pra traição quando ele coloca aquele chapéu ali, mano. É a mente do palhaço. É a mente do palhaço. É a mente do palhaço que tá com tu. Ninguém tá pagando, viu? Fez o que aí? É que ninguém sabe o que tá passando na mente do palhaço agora. Tá complicado. Tô tentando acalmar todos os lados aqui, ó. Quem que tá louco? Dumao, mas deixa eu falar uma coisa pra você, Dumao. Por favor. Você tá saindo aí de quem tá... Meu Deus sabe o que tá passando na mente do palhaço. Calma, Zé do Facão. Que porra é essa, palhaço? Se controla, caralho. Se controla, caralho. Não é palhaço não, é Zé do Facão. Tu tá dando golpe de estádio em todo mundo aí. Tá rolando altas fofocas pela praça. É Zé do Facão. E não teve golpe de estádio em ninguém. A galera da praça, era isso que você queria, velho? A galera da praça já tá falando que tem um louco do Facão por aí, mano. Para com isso, irmão. É Zé do Facão, né? O louco do Facão. O maníaco do Facão. Zé do Facão, irmão. Tá louco? Zé do Facão. A galera tá espalhando por aí que tu passou o salame no Mikeias, cara. Mikeias é seu irmão, mano. Ele é seu irmão, mano. Queria trocar a gente. E ele veio com um machado pra me matar. Não. Não. Ele veio sim. Ele veio sim. Ninja. Para, Ninja. Você viu isso, mano? Vi. Ele veio na minha troia. Ele veio na minha troia com um machado e eu passei o facão nele. Vocês são gêmeas, moças? E aí, Malandro, quer o que? É seu chefe. É eu, é eu, velho. Infelizmente tô tendo que passar por essa crise aí na família. Poxa, peraí. Chega aqui, velho. Agora só tem um chefe na facção, que sou eu. Beleza, estagiário? Malandro. Você tá ficando louca, mulher? Você não acaba pegando a minha filha? Isso aí, bate no ex-chefe, bate no ex-chefe. Eu vou fazer mais uma vítima. 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 É, mas ali é tudo família. A gente tem uma quebrada. Ela tá ali. Tipo assim. Não encosta nela. Ela tá onde? Ali na frente. Nossa, sabe o que acontece? Eu e ela passam por uma situação, tá ligado? Mano, tu tá sendo Neymar, tá ligado? Né, Malandro? Pô lá, mano. Ô, Malandro, não. Melhor você conversar comigo, porque eu também já fui Neymar uma vez, mano. Não, eu não tô sendo Neymar. Como assim? A gente não namora não, sogrão. Eu não sou... Ela nem sequer dá moral, pô. Descobriu um tanto de coisa da sua filha aí com todo o respeito, tá ligado? Descobriu o quê? Porque ele vai ficar pirando. Ah, mano. Eu prefiro nem te contar isso pra gente não ter que perder a reputação como família, tá ligado, sogrão? Malandro, você tá me dando caô, né? Você tá gadando geral, né, Malandro? Tá iludindo a minha filha, parceiro. Tá iludindo a minha filha, parceiro. Tá iludindo a minha filha, parceiro. Mano, iludindo? Como assim? Você acha que ela gosta de mim? Sua filha é sem coração, ô, sogro. Ela nem sequer dá um oi, bom dia, cachorro. Ela só passa direto. Hoje no hospital sem ver o que ela fez. Ela me viu, em vez dela falar oi, ela pegou um cara no colo na minha frente e saiu andando, véi. Só Deus sabe o que que passa na mente de um palhaço, meu sogro. Olha aí, ó. Olha como é que os amigos tá na praça aí, véi. O meu amigo tá... Os caras com moto em cima de banco, o outro com... Olha lá, máscara do palhaço rodando o kit com faca na mão. O outro com machado na mão aqui, ó. Quem que é esse aqui? Malandro. Tipo assim, os caras pegam os bagulhos, um tá com a moto, tá com coisa. Agora todo dia você tá com uma mulher diferente, pô. Porra é essa? Estagiário, é bom você se afastar desse daí. Não entendi, por quê? Se não, você descobri da pior forma aí. Isso aqui é um tigre com o aparelho e um machado na mão, velho. Não, vai pra esse herói aqui, ó. Nossa, aquilo ali vai cair, vai dar merda. Ó o tigrinho, o palhaço vai dar merda, ó. Nossa, tão se encarando, velho. Pega a visão, pega a visão. Nossa, vamos pro final. Quem será? Nossa, vai ter fight final aqui, rapaziada. Depois a gente... Tá. Poxa. Ô, aí não sei o que você não tá pra jogar, né? Não, eu não. Aí, eu aposto. Dezzão no palhaço. O tigrinho tá pagando. Os dois vão ciscando, ó, pra ver quem dá o primeiro. O tigrinho tá pagando, hein? O tigrinho tá pagando, hein? O tigrinho tá pagando, hein? Tem alguém aí. A praça, ela mexe com a pessoa, mano. O dia inteiro aqui mexe com a pessoa. Como é que os caras tá aí, ó. Os dois aqui é? Os dois? Poxa, duzentão no palhaço, hein, pô. Quebra ele! Pega ele! Ah, tá. Esses dois aqui é? Poxa, duzentão no tigrinho. Pega, palhaço. Pega que as apostas já tá feitas, rapaziada. Vai fazendo suas apostas aí, hein? Duzentos no tigrinho, duzentos no tigrinho. Vá fazendo as apostas. Cinco, cinco no palhaço. Ê, gêmeas. Vão fazendo as apostas ali, ó. Tigrinho contra a mente do palhaço. No facão. Oi. Tigrinho tá pagando, hein? Os dois vão caindo na faca ali, ó. Olha lá, ó. Quer apostar, quer apostar? Eu confio no tigre, ele vai ganhar. Eu confio no tigre, aham. Tu quer apostar no tigre, as duas? Sim. A bet dele tá 3.1, hein? O tigrinho, pelo visto, tá fraco. O palhaço passou passando todo mundo aí hoje. Olha lá, lá. Vai perder lá, Sabrina. Vocês são gêmeas? Sim. Aham. De bigode? Aham. É de nascência. Ah. Tá. Qualquer coisa? Tá. Tá. Eles estão rindo uma cunga. Que briga de... Cara, daqui a pouco eles estão rindo. Ei, 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 ei. Daqui a pouco eles estão lá na rara, né, velho? Mano, eu aposto no meu palhaço. Nossa! Sem caminhão do palhaço. Nossa, mano. Pega tigre, pega tigre. Solta tigre, solta tigre, solta tigre. Tá pagando muito. Vai! Tá pagando muito! Tá pagando muito! Quem vai dar parece! Tá pagando muito! Tá pagando muito! Tá pagando muito! Vai dar tigre! Vai dar tigre! Vai tigre! Tá pagando muito. Não! Ai, car... Caralho! O palhaço é o melhor. O Tigre não paga mais. O Tigre não paga mais, mano. O Zé do Facão. O Zé do Facão é o nome dele. Nossa, mano. É o Zé do Facão, mano. Eu farmei que nem um condenante. Rapaziada, aposta é aposta. Estamos passando recolhendo tudo que vocês prometeram que ia pagar. Pode depositar tudo aí no Pix, por favor. 5196. 5196 as apostas, hein, rapaziada. 5196, você paga o que você aposta. O que é essa moça? Tem aí, tem aí. Qual é o Tigre? Ah, o Tigre não tá fazendo mais. Não, nossa, não, não. Se eu fecho os olhos minha mente lembra você. Nossa, velho. Bota uma música aí, tropa. Bota uma música triste. Se quiser subir aqui na garufa da moto. Canta aí, pô. Canta aí, canta aí. Mossa, enquanto sua irmã fica com o Tigre, você fica com quem? Não, canta aí. Nossa, moça. Aham. Aí tem que ser, não dá pra disputar, não. Às vezes a vida é dura, né, velho? Ah, não. Cara, eu confiei até os últimos 50 centavos no Tigre. Mas ninguém pingou aqui no Pix ainda, né? Isso que é engraçado. É porque o Tigre não pagou, o Tigre que ia pagar. O Tigre não pagou hoje, tropa. Opa, bateu no ponto aqui, rapaziada. Tinha que ter sido no minuto 6, velho. Tinha que ter esperado a... O confronto. Esse Tigre aí tá falido demais, velho. Nossa, mano. Vou mandar essa foto pra ele. Ele vai ver quem que é de verdade e quem que não é. Porque depois da porta todo mundo roleta. É só a de verdade que fica lá. É um palhaço. É um palhaço. Deixa eu ajudar o Tigre. Tem corda aí? Tem corda aí? Tem corda aí? Tem corda não, mano. O... Caberereira aí. Tem corda? Aí, ó. Essa foto tá aí. Caberereira. O médico aceita o chamado. Nossa, ai você levou o Tigre, mano. O Tigre já tá sofrendo no chão. É um Caberereira, não? É que ele não pagou, é que ele não pagou. Espera aí que eu vou levar o Tigre lá pro hospital. É isso rapaziada, a roletana acabou. Acabou essa colagem. É. O machado dele não tá... Perdeu pro tigre, valei. Vai lá e volta. Olha, olha, é o seguinte, ó. Você não vai ficar com a minha filha, não precisa ficar iludindo ou não, entendeu? Mas tu acha que eu tô iludindo ela? Tu é porra de papo reateiro quando te vi. Você tem que tomar mais de manhã do que eu de cueca. E olha aqui, tipo assim, eu tomo banho uma vez por semana. Cara, como assim? Posso te falar a verdade? Eu só dei um beijo na cidade desde que eu cheguei. E foi na sua filha. Então seu... Ai, depois você fala que não tá iludindo, né, desgraçado? Ué! Vai iludindo até eu aqui acreditando nisso que você não beijou mais ninguém? Ué, mas é a verdade. Eu poderia tá mentindo pro senhor, mas não, tô falando a verdade. Olha ali, ela tá no telefone. O senhor tá no céu, malandro, você é louco. Senhor, olha ela aí. Aham. E aí? Ô filha. Pera aí, rapidinho, pera aí, rapidinho. Pera aí, Lia, pera aí. Oi. Malu que você tá conversando. Você pegou um cara no cangote aí, saiu correndo. Eu? Nem deu moral pra cria aí. Como é que tá fazendo essa história? Como é isso? E eu acho que você não é dessa indominável. Vamos conversar, vamos conversar. Então vamos conversar. Vamos aqui conversar. Eu não quero magoar meu sogro, tá ligado? Malandro. Qual é, qual é, qual é, filha? Não olha muito pra esse palhaço, ele tá passando e matando. E aí? O que que deu? Cara, vamos lá. Primeiro eu quero pedir desculpa, velho. Acho que eu comecei errado. Eu não queria estar te iludindo. Eu tô te iludindo, né? Não, tá suave, tá suave. Como assim, Duda? Tá suave? Meu sogro acabou de me grudar ali na parede e mandou eu parar de te iludir. Falar que eu tô te fazendo mal. Como assim, velho? Como é, velho? Como assim? Como assim? Eu também não tô sabendo disso não. Então eu não tô te fazendo mal? Não, ué. A gente tava se conhecendo. Tá. Um outro ponto, velho. Hoje eu tava com a rapaziada durante um churrasco, pré-roubo. Aham. E eu escutei que, tipo, tu fica pra cima e pra baixo com outro cara aí, com ele no colo e tudo mais. Tipo assim, a gente não tem nada, tá ligado? Mas pelo menos uma transparência porque eu tava me envolvendo, sacou? Isso aí me deixou feio. Não, velho. Tipo assim, esse cara que vocês tão, tanto tão falando, ó, é o meu vô, velho. Quer dizer, eu até chamo ele aqui, velho. Você me quebrou. Eu não imaginava essa. Não foi nem ele que andou no colo? Fui eu que andei no colo dele? Qual que era o nome do velho? Só pra eu saber. É PX? Nossa. Quantos anos ele tem? Ah, eu não sei. Ele veio me ver porque fazia tempo que não tava me visto, né? Como você sabe, né? Deu uma viajada e tal. Aí ele me pegou no colo. Mas e esse papo que você tinha trisal com o biquinho? Não, foi um... Antes de te conhecer, tava eu e minha amiga Nath. Chegou ele e o China. E aí simplesmente a gente foi pela resenha e deu um beijo triplo. Tipo, eu nem tinha te conhecido ainda. O que é isso, Duda? O que é isso, Duda? Já tá com outro? Meu Deus. Outro, velho. Para de arrastar, cara. Meu Deus, Duda. Esse canhão tá larico do Raimundo, viu? O que é isso? Olha aí, velho. Esperava mais de você, hein, Duda. Olha aí. Cara, eu nem conheço esse guri, meu. Guri meu. Eles estavam simplesmente na hora que eu cheguei aqui. Eu nem conheço como que eu sou corna. Por que que eu sou corna? Cara, eu cheguei na cidade tem cinco dias. E aí eu cheguei... Eu cheguei o mesmo dia que você de volta. Então, mas... Aí, né, cheguei, te conheci, troquei ideia, abri o jogo. Aí agora, do nada, eu começo a escutar, tipo, o talarico do Hype, sei lá o quê. Tomei uma machadada hoje mais cedo por causa disso do nada. Mas talarico por quê? Não sei também. Os caras tão nessa aí. Toda hora que passa fica de murmurinho. Aí vem aqui e esperava mais de você. Não tô entendendo. Ué, eu também não tô entendendo. Porque hoje vem pessoa falando que eu sou corna, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Tá foda, velho. Eu só acho que em vez de ficar ouvindo um dos outros, a gente tem que ouvir um do outro. Eu acho que eu já escutei isso antes. Porque tem gente que eu simplesmente não conheço igual esse da Turquia e vê chegar calentando. E aí, o desgraçado? Por que que entrou dentro do P1 do meu carro? Eu não sei saber disso. O que você tá fazendo no P1 do meu carro, rapá? Ô rapá! Eu não esperava tantas verdades assim de uma vez, tá ligado? Oi? Não esperava tantas verdades assim de uma vez, tá ligado? Como assim? Tipo... Você falou muito, falou pouco, mas falou muito, sabe? É duro. É duro. Ué, velho, to sendo sincera. Quem pro colo foi o meu vô. Eu dei esse beijo no Beckar, antes de te conhecer, foi mais pela resenha, junto com a minha amiga Nati. Tu é corno, menor! Ah, que isso, cara? Que isso, louco. Meu Deus, gente. O BK namora, gente. Nossa. Nem conheci o Kian ainda, gente. Pelo amor de Deus. O Kian, só pra botar em pauta aqui mais uma vez, perdendo pro BK. Como assim? Não entendi. É que a última queria um beijo triplo, né? Tipo, você, BK e ela. A última quem, cara? A Duda. Ai, eu já fiquei o dia inteiro com a cabeleira, não fiquei? É, é. O BK, o BK falou assim. E o beijo triplo, vai rolar? Tá ligado? O BK que queria. E eu ignorei. Eu fiquei dando atenção pra você. Pera, o beijo triplo? Com quem que ele queria dar? Mano, pelo que eu entendi, era você e ela. Não era ele, não era ele. Era minha amiga, não era ele. Como assim não era ele? Porque ela tava ficando com ele. Se ele pede um beijo triplo, você... Não, não era ele, ele queria minha amiga e não sei o que. Lá nele... Você não tá pra jogo não, que ano? Vai ele! Mano, tipo assim, não é assim, tá ligado? O BK tá achando o que, mano? É, ele já queria, mano. Sem pai e bola, sem trocar ideia, já agendou o beijo triplo. Bitoquinhos, caralho, mano. Sim. Então ele é... Bitoca tripla, né? Nossa, essa Bitoca aí deve ser tenebra. Então ele já vai... Obrigado.